E aí galera, a beleza é nesse posto, você tá na minha voz Só gravar um monte aqui, né? É, pegou bastante views, então eu vou gravar outro vídeo de amoguia, né? Eu tô aqui no meio. E aí, eu tô aqui no meio que eu hein, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tomara que seja ele. Tchau. 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 Bosta! Duas! Não é mentira, não vou terminar. Não é mentira, não é mentira, não é mentira. 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 Não é mentira.